E aí, galera! Bom dia pra todo mundo aí nesta quarta-feira, 20 de janeiro, como foi prometido aí agora, tá soltando a bombada agora pra fazer uma rebuadinha agora aí de manhãzinha aí. Então, é isso aí, galera! Salve, salve pra todo mundo! O tempo tá parado, o céu tá azulinho, o tempo tá bonito. Agora só resta ver se os pombos vão querer dar um voo, dar uma desaparecida, né? Essa muda de pena aí que a fossa navarra é demais, dá conta. Mas nós vamos tá soltando os pombinhos aí pra tá registrando aí, pra mostrar pra rapaziada aí, tá ok? Então, vamos lá pro vídeo! Bom dia pra todo mundo aí nesta quarta-feira aí, ó! Tá bombado aí, como é que tá aí, ó! Segue o vídeo aí, a musiquinha já está tocando, pra acompanhar o vídeo. E um bom dia pra todo mundo aí, espero que gostem! Então, vamos lá pro vídeo! Saindo aí, bombada! Vamos pra essa bombada ir pra voar! E assim, eu vou cobrar o Dip! Peguem bem... A batata se inscreva no canal! Agora vai gostar... Aさí da próxima 안에 está mais bombada com ele. Valeu! Beleira! E vamos lá que ajudaram! Vamos ver o que é isso, vamos ver o que é isso. Vamos registrar a bombagem. Vai na bombada. Segue o vídeo aí, segue o vídeo aí, a bombada está no céu. Vai lá, bombada. 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 Segue o vídeo aí, galera. Vai lá, salve salve para todo mundo aí. Bom dia, turma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se essa bombada vai arrumar aí. Segue o vídeo aí com fundo de música aí. Que bom dia para todo mundo. Tá muito quente. Tá muito calor aí, ó. Então, vamos ver o que é isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá pombada Vai lá pombada Tega o vídeo aí galera Salve, salve o Everton Olha a pombada aí O Everton A pombada sumiu Deu uma sumida Deu uma sumida Pra onde é que essa pombada foi No zigue-zague Estão sumidos Vamos ver da onde que eles vão apontar Mais lá Olha a bicharada Olha ae Olha ae Segue o vídeo aí, galera! Os pombos só revoando, só em cima de casa, pertinho, nesta quarta-feira, 20 de janeiro. Estão querendo aposar, estão querendo. Tentamos filmando eles agora no zoom. Vamos botar um zoomzinho aqui para nós pegar os pichos. Tentamos filmando. Tentamos filmando. Foi isso aí de hoje, nossa quarta-feira. E é só. Olha, olha. Tira aí, né? Vou dar uma sentada aqui na rua agora, tem que ficar à vontade. A rua está deserta, não tem ninguém. Só o Teus Pompas dar uma voada aí. Só guarda esse tanquinho que vocês viram aí. O tempo está muito parado. O sol já está quente demais. Então é isso aí, galera. Um abraço para todo mundo aí. E até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. Bom dia para todo mundo aí nessa quarta-feira aí, ó. 20 de janeiro. Agora vou estar fazendo o tratamento da pombada aí. Pondo a pombada toda para dentro agora aí. Vocês viram aí a revoadinha, né? Foi boa, mas vou prosseguir com o vídeo aí no tratamento aí. Vamos lá para o vídeo. Olha a galerada aí, ó. Olha a turma toda no terreiro aí, ó. Olha aí, olha aí galera Olha a pombada toda aí, salve, salve pra galera toda do canal Renatão aí mostrando o tratamento da pombada agora cedo também A pombada toda aí Olha aí galera E aí 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 Olha a pombada Vai pombada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Renatão aí mostrando a pombada agora aí ó Na quarta-feira braba e a pombada em cima do pombal aí ó Vamos tá abrindo o mergulhador ali pra deixar essa pombada entrar pra dentro né Tá abrigar a pombada aí ó Você já vira o pombo descendo no mergulhador um atrás do outro Vou tá mostrando agora pra mostrar pra vocês aqui ó E aí 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 Então vamos lá Então vamos lá pro vídeo Então vamos lá pro vídeo Então vamos lá pro vídeo A pombada desceu no mergulhador aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segue o vídeo, segue o vídeo aí, olha a pombada só entrando pra dentro aí, olha. E aí, olha a pombada! Se inscreva. 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 Se inscreva.